É roupa? Eu não tô lembrando dessa signa, não. Vamos adicionar tudo aqui, cadê? Será que vai todos? 40. Tem, tem. Tem o tudo, né? Eita, nós! Muralha de level 3, galera do céu! Sensação do momento! Isso! Agora eu vou, eu vou clicar em finalizar, finish, muralha, tá? Agora tem, nossa, olha de level 4. Não tá tão difícil, não. Só isso aqui que eu vou ter que farmar de novo. E as borrachinhas. Isso aqui, e isso. Beleza? Sumiu do meu inventário. Deixa eu colocar a imagem aqui na frente pra fazer o banquiseira. Ó, então aqui tá funcionando. Beleza, cara? Então tô, ó, informando como é que funciona. Qualquer coisa que você... Vamos ver se vai estar ligada, né? Vamos voltar aqui, vamos ver se vai estar ligada, né? É a Milkor, né? Milkor. Se tivesse falado Milkor também, acho que é sim Milkor que fala também. Eu teria entendido. Beleza? Lanço a granada, né, casquinha? Não dá pra reciclar. O que? Eu lanço a granada? Não dá pra reciclar? Mister, mister. O que que eu... Não dá pra reciclar? Olha lá, então... Eita, funcionou então, galera. Beleza? Pugiseira Marotói. Economizei carvalhos. Economizei barra de aço. Economizei bloco de pedra. Né? Que não... Agora os itens do aceitamento gastou tudo, ó. Os carvalhos que estavam aqui ainda permanecem, tá vendo? Itens do aceitamento gastam, galera. Porém, os itens aí de... Ó, não, pô. Eu economizei 20 barras de aço. Tá, galera? Eu economizei 20 barras de... Já, mano... Já era... Tá perfeito isso. Fala a verdade, não tá? Cara, só... Gasta os itens do aceitamento. Tu gasta. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Meus itens não estão mais aqui, ó. Gastou. É justo. É justo ter gastado os do aceitamento, tá? Beleza? Olha lá. As borrachinhas também foram, tá vendo? Porém, é... Os meus... Os meus materiais aqui, ó. Ó, ó, ó. Já é uma ajuda. Não é, galera? Já é uma ajuda monstruosa. Fala a verdade, não é? Cara, eu acho que eu fiz besteira aqui, ó. Ah, eu fiz besteira mesmo, ó. Coloquei uma parede aqui, depois eu vou quebrar. É o que eu tava fazendo... Ó, o farm infinito! Galera, tem o farm infinito aí também, tá? Ó, tábuas... É, bloco de pedra, tá? É... Barra de ferro... E placa de ferro, tá? Olha aí, ó. Só quebrar isso aqui, depois eu vou me pegar, que eu tô precisando de... Ferro. Fizio moldurado. Muralha, level 3, já foi. Fizio moldurado. Precisa de 8. Tá, agora... Ah... É... Vamos colocar mais ali. É, rapaz. Agora ficou complication. Tá, antes de sair daqui, deixa eu... Ativar esse breaknets. Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Deixa eu ver se tem tabu aqui, ó. Tem, tem, tem. Já vamos colocar mais ali, né, galera? Cadê o... Aí, ó. Já vamos pegar. Deixa eu ver se tem parafuso aqui. Ou se eu vou precisar pegar lá. É, vou precisar pegar na caixa. Certo? Colocar aqui agora. Deixa eu deixar pra producindo. Vamos lá pegar os parafusos. É, vou ter que produzir, cara, ó. Caixa os itens que eu peguei no aceitamento lá agora de tarde. Eu já gastei tudo. É, deixa eu ver. Cadê os parafusos? Os parafusos aqui, ó. Beleza, já vou ter que providenciar isso daí, tá? Cadê a hora que tá chegando aí? Seja bem-vindo, tá? Se tiver dúvida, se deixe no chat. Pronto, garoto. Murada de level 3 aí, hein, velho. Agora vamos voltar pra base. Música E aí